Amigo produtor, estou aqui com o Dr. Gustavo Rezende, é uma grande referência, uma grande autoridade, é um prazer muito grande dentro do Alionegócio e o Dr. Gustavo Rezende. Tudo bem com você, doutor? Tudo bem, tudo jovem. Gustavo, fala-se muito sobre o BOI 777. O que vem a ser o BOI 777 dentro da pecuária? O BOI 777 é uma definição de metas produtivas, com fundo econômico, claro, foco econômico, que é fazer um bombizinho de sete arrobas, botar sete arrobas na recrisa e sete arrobas na terminação. Até, tem muita gente que se manda dizer de mais de sete arrobas ou menos, mas até o equilíbrio entre as fases, as metas serem iguais, é para refletir que todas as fases são importantes. Ele não quer supervalorizar uma fase ou denegrir uma outra fase. E o BOI 777, a essência dele é que o produtor tem que olhar para a propriedade dele e definir metas a serem alcançadas. No geral, nas nossas propriedades, a gente afere resultado quando mete e nunca busca o resultado que vai acontecer. E quando você tem uma meta produtiva, o que você tem que fazer? Correr atrás para que aquele resultado aconteça vez após vez. Então, essa é a grande essência do BOI 777, que é que você consiga estabelecer uma meta e que toda a equipe da fazenda, todo mundo que está ligado ao projeto, corra atrás para passar pela meta produtiva. Essa é a essência do BOI 777. Gustavo, e assim, é uma realidade ao pequeno e médio produtor? É uma realidade a todos os produtores. Tamanho não é o que define se ele vai ou não fazer, e sim a vontade ou a gestão que ele tem no negócio. É o produtor que entende que a fazenda dele é um negócio ou aquele que entende que a fazenda dele é um lazer ou outra coisa. Se ele entende que a fazenda é um negócio, ele pode conseguir isso. O cara pode conseguir isso com 10 coisas, com 10 mil, com 50 mil. O grande é até mais difícil, porque é mais difícil você mudar um navio de direção do que você mudar um jet ski de direção. Então, a gente tem que ter muito esse foco. E o pequeno, a decisão dele pode ser mais rápida e pode conseguir fazer de uma forma muito mais efetiva até do que um grande produtor. Amigo produtor, precocidade, giro rápido é dinheiro no bolso. Até vou falar uma frase que o doutor Gustavo falou aqui, que dinheiro velho não rende mais no banco. Então, vamos trabalhar um pouco mais rápido o giro na pecuária e, claro, lucratividades muito maiores. Gustavo, muito obrigado. Obrigado a você que me acompanha. Sucesso aí na sua propriedade.